O GDDN é hoje o centro de desenvolvimento do Gripen no Brasil. É onde nós estamos trabalhando conjuntamente com os suecos para o desenvolvimento da versão brasileira do Gripen, o Gripen F, com dois pilotos. E é aqui que se concentram as operações. Então é aqui que você consegue ter a interface entre diversas áreas, não só estruturas, mas também projetos estrutural, projetos de sistemas, pessoal de análise de sistemas. Nós conseguimos concentrar dentro da área do GDDN em torno de 200 engenheiros, cada um na sua área, no seu sistema, parte de ensaios em voo, parte de desenvolvimento de sistemas do avião, parte de sistemas de eletrônica, de embarcados, integração de armamento, tudo numa área só. E essa área tem um link, ele está online com a Suécia, com os engenheiros na Suécia, trocando informações, trocando pacotes de serviço. Aqui no GDDN nós estamos desenvolvendo a aeronave de posto e também integrando todos os sistemas que são customizados para a versão brasileira do Gripen. O GDDN é um legado, é um ativo que fica aqui dentro da Embraer. É um ativo que vai permitir que futuras evoluções, melhorias, que venham a ser solicitadas pela Força Aérea Brasileira, possam ser conduzidas com esse ambiente que está estabelecido aqui em Davião Peixoto. Então nós temos hoje aqui no Brasil um ambiente de desenvolvimento que permite dar continuidade a evoluções da aeronave Gripen. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto